Olá amigos, olá minhas amigas de todo o Brasil, estamos começando mais um conteúdo aqui no canal JNTV2 Bastidores. Se você não é inscrito, inscreva, deixa o seu like, deixa o seu joinha para a gente estar sempre interagindo com você. Aqui você vai assistir grandes reportagens, entrevistas, entretenimento, cidades, praias, tudo que você gosta você vai ver aqui no nosso canal no JNTV2 Bastidores. Temos aqui as nossas playlists pra você acompanhar sempre aqui no canal JNTV Bastidores 2. Forte abraço pra você e pode aguardar grandes entrevistas. E vem aí o nosso quadro de receitas, né? Vamos apresentar pra você receitas fáceis, práticas, pra você aqui no nosso canal. Tchau. 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 Pode aguardar que nós estaremos aí este ano ainda de 2022. apresentando os nossos quadros novos aqui dentro do canal JNTV2 Bastidores. É pra você que está aí acompanhando sempre a nossa plataforma aqui no YouTube. Então pode aguardar novas entrevistas. Você jamais vai me esquecer. Eles são grandes criadores de sucesso. Fazem sucesso, na verdade, em todo o Brasil. Canta por tudo quanto é lugar deste país. E está aqui hoje em Alto Araguaia pra falar com a gente. João Neto e Frederico, sejam bem-vindos. Muito obrigado. Prazer em falar com vocês mais uma vez. Prazer é nosso. Obrigado aí pelo carinho, pelas palavras. E estamos super felizes de estar aqui em Alto Araguaia mais uma vez. A gente esteve aqui. A gente era menino, criança, rapaz. A gente tinha uns nove anos que a gente esteve aqui. E é muito bom. O que vocês estavam fazendo aqui? Cantando, cara. A gente estava bem no início. Vimos com meu pai, com minha mãe na época. Uma coisa bem bacana. Quando a gente chegou aqui, passou um filme na nossa memória. E é muito bom estar de volta. Sempre fomos muito bem recebidos. E hoje é uma noite especial. Seja bem-vindo, Frederico. Obrigado, obrigado. Sejam bem-vindos também. A gente está muito super contente. Vamos festar, né? Vamos ver a galera soltar a voz com a gente, se divertir. Estamos super felizes. Vai ser uma noite agradável para todo mundo, tenho certeza. Vamos estar sempre falando sobre a saúde do cantor Cristiano Neves. Entrevistas com famosos aqui no canal JNTV2. Você que não é inscrito, inscreva. Já chegamos aí a mil inscritos. Preciso que você esteja sempre com a gente, convidando pessoas mais para se interagir. E quero que você convide mais amigos para se inscrever aqui no nosso canal. JNTV2 Bastidores aqui no YouTube. E com a sua participação, claro, logo, logo, vamos monetizar também o nosso canal para a gente ficar mais entusiasmado para criar conteúdos para você no canal JNTV2 Bastidores. Beijo. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal JNTV2 Bastidores. JNTV2 Bastidores. Obrigado.